Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil E eu que já me acostumei tão bem É normal, acorda todos os dias pra cuidar de você Mas você não percebe e vive Falando mal e mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você, pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você, pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais Mas se a porta fechar e não se abre mais Mas se a porta fechar e não se abre mais